Olha gente, durante patrulhamento, ontem na avenida Itapiraçaba, uma viatura do Tático Móvel, do 30º Batalhão da Polícia Militar, visualizou alguns transeuntes e comerciantes em estado de pânico. Eles informaram que ouviram um disparo de arma de fogo no interior de um bar e lanchonete. Após entrar no local, uma vítima foi encontrada caída com sangramento ao seu redor. Ela já estava sem vida. O autor, que estava dentro do bar, tentou invadir pelos fundos do estabelecimento, porém acabou localizado, abordado e preso. A arma de fogo utilizada no crime também foi localizada na laje do bar. O autor de 20 anos foi preso em flagrante. A vítima tinha 26 anos. No momento dos disparos, autor e vítima estavam na companhia de outras pessoas, comemorando o aniversário de um amigo. A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil.